Começou a maior festa da reforma e construção do Brasil. É o mês do aniversário forte telhanote. A loja toda está com preço baixo ainda mais forte. São pisos, tintas, louças, metais, ferramentas, elétrica, tudo pra sua casa ficar pronta pra festa. Olha só as ofertas que preparamos pra você. Plafom Málaga da Pantoja, só R$ 39,90. Vitrô de correr com grade de 1 por 1,5, da Lucasa, só R$ 169,90. Bacia com caixa acoplada Nexo EcoFlush da Roca, só R$ 389,00. E pra aumentar a alegria, pague tudo em 10 vezes sem juros ou em 24 vezes iguais no cartão telhanote. O telhanote garante o menor preço e cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Tá esperando o quê? Entre nessa festa e reforme sua sala, quarto, cozinha ou o que você quiser. É o mês de aniversário telhanote. Venha conferir telhanote. Você feliz é o nosso forte.